Oi, gente! Veja só o destaque da Astra que eu trouxe pra vocês. Os revestimentos 3D são uma grande tendência de decoração e personalização de ambientes. Produzidos em plástico resistente, os revestimentos 3D da Astra são fabricados na cor branca, sem pintura. São vários modelos disponíveis. De fácil instalação, seguem a tendência do faça-você-mesmo. A parede deve estar reta, lisa, limpa e com seu acabamento íntegro, para uma perfeita instalação. O primeiro passo é cobrir por completo as laterais das paredes e do chão com fita crepe. Para que não suje com cola ou respingos de tinta. Com a ajuda de um nível, alinhe e centralize a posição correta da placa e faça uma marcação na parede com um lápis para identificar onde a primeira placa será instalada. Para o próximo passo, que será a fixação dos revestimentos na parede, utilize uma das opções indicadas. Para a instalação com fita dupla face nos revestimentos, aplique a fita na parte traseira das placas, nas bordas e no centro. Retire as películas protetoras das fitas e instale as placas. A primeira fileira de placas a ser instalada deve ser nivelada horizontal ou verticalmente. Instale as placas o mais próximo possível uma da outra. As demais fileiras devem seguir o nivelamento da primeira. Para a fixação com cola de contato, com o auxílio de um pincel com cerda sintética, aplique uma parte uniforme na parede e na parte traseira dos revestimentos, sem deixar excessos. Aguarde secar e faça a instalação. Para realizar o acabamento da instalação, meça com uma trena a parte que falta na parede. Com um lápis, marque as placas que serão recortadas. Para ter um acabamento perfeito, confira a medida da parede com o revestimento antes de fazer o recorte. Os revestimentos 3D da Astra devem ser pintados antes ou depois da instalação das placas. Após a instalação, preencha as emendas com massa corrida. Retire e limpe os excessos para receber a pintura. Para a pintura, antes da instalação, recomendamos que a parede seja pintada da mesma cor do revestimento. Durante a pintura, para um melhor acabamento, utilize tinta esmalte à base d'água aplicada com pistola de pintura ou spray. Os revestimentos 3D da Astra podem ser aplicados em área seca ou molhada. Possibilitam a pintura em qualquer cor e podem combinar inúmeros designs. Para a limpeza, deve-se utilizar apenas pano com água, sem produtos químicos. Gostou da dica? Para saber mais sobre os produtos da Astra, acesse o nosso site e siga a gente nas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto